Olá, sejam bem-vindos ao canal da QMS Brasil. Eu sou o Nicolas Saconato, especialista em qualificação de clientes e hoje eu vou comentar sobre as três principais dúvidas do processo de certificação. Antes de começar, gostaria de pedir a você que curta o vídeo aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações assim que a QMS postar um novo conteúdo. Então vamos lá. Uma das perguntas que eu mais recebo em qualificação de novos clientes é quanto tempo leva para conseguir a certificação ISO? Depende. Depende do quê? Depende muito do tamanho da empresa, do ramo de atividade e do nível de esforço que a empresa vai aplicar na adequação à norma ISO que ela está buscando. Então, para falar em prazos estimados, nós podemos dizer assim que para pequenas e médias empresas esse processo leva em torno de três meses sendo que para grandes empresas esse processo pode levar em torno de seis a oito meses. Uma outra pergunta que é sempre levantada é quanto custa para conseguir a certificação ISO? Também depende. Então depende de quais fatores? Do tamanho da organização, novamente, do tipo de certificação ISO que a empresa está buscando, então se a empresa está buscando ISO 9001 ou ISO 27001 ou a ISO 37001 e do número de processos implementados, que é nada mais nada menos do que a ferramenta e os meios que a empresa se utilizou na implementação para se adequar aos requisitos da norma. Caso tenha dúvidas ainda sobre o processo, entre em contato com a QMS. Nós vamos te auxiliar em conversar um pouco mais sobre o processo de certificação e explicar melhor como ele funciona. E uma outra dúvida que eu recebo muito de novos clientes e novos interessados é quais são os benefícios da certificação ISO para a minha empresa? Os benefícios que as certificações ISO promovem são diversos, tá? E eu vou citar aqui o que eu considero ser os principais, tá? O primeiro de tudo é você possuir um certificado de padrão de qualidade reconhecido internacionalmente, tá? Então a ISO é um certificado reconhecido no mundo todo. Isso também ajuda a empresa a buscar acesso a mercados externos também. O outro ponto é a qualidade da satisfação do cliente. Então, naturalmente, nos processos que você implementou para certificar, você vai ter uma qualidade maior do seu produto ou do seu serviço. Então, naturalmente, você vai ter também uma satisfação do cliente muito maior. E o outro ponto é a otimização de custos, tá? Justamente nos mesmos processos implementados para conseguir a certificação ISO, você vai conseguir otimizar muito melhor o seu processo produtivo. Então é isso, pessoal. Agradeço a sua audiência nesse vídeo. Espero ter ajudado levantando alguns dos principais pontos de dúvida das empresas sobre a certificação ISO. Caso ainda tenha alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários e entre em contato com a QMS para mais informações. Até logo! E aí E aí Tchau.